Teve uma criança que foi atacada por um cachorro. Isso, pode colocar essa matéria, Serginho. Esse ataque de cão por um cão aconteceu agora durante a tarde aqui na cidade de Londrina. O garotinho foi atendido pelo SEAT e foi encaminhado ao hospital universitário. A informação inicial era de uma vítima bastante grave. A criança, vítima de mordidas de cachorro, foi trazida para o hospital universitário pela equipe do Sargento Adriano Cruz e do Cabo Sérgio Debrito, do SEAT. Cabo Sérgio, como é que foi que ela foi atacada? É, no local lá foi constatado um animal que era da família. Só segundo informações, faz um mês que eles adquiriram esse animal, um animal grande, o pastor belga, né? E segundo eles, não é vacinado. Aí atacou essa criança. Criança de três anos, ferimentos principalmente na face? Ele tem duas perfurações na região da frontal, ou seja, na região da testa, até um pouquinho perfurando bem extenso. Na face, lá do direito também, e tem dois no pescoço, angolateral direito. Felizmente, por se tratar de uma criança, a gente percebe que está bem, né? Está ali já mais tranquila. Vai passar por procedimentos médicos, alguns medicamentos aí, para evitar qualquer risco de alguma doença. É, foi estabilizado pela nossa equipe, feito os procedimentos cabíveis lá, e vi sinais vitais lá, sinais clínicos. Sinais clínicos, a única coisa que estava bastante agitado, né? Foi conduzido para o hospital universitário. Obrigado. Obrigado.